O que é a pessoa que tem que fazer? Apresta, a voz. 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 Olha lá, com uma voz. Apresta, a voz. Olha, a senhora está nociando. É que eu trabalhei na casa no quarto do dia, eu não tenho dançado. Eu não tenho dançado. Eu não tenho dançado. Ai. Vamos, senta aqui. Gostei dessa cadeira. Quero uma pra mim. Não me perderam essa cadeira, já que falei pra trocar. Pegue o aniversário. Cada vovó melhor. Oxi. Não quero nem a sala da rua. O Bipiara está com você. É Bipiara? É Bipiara? Estou sentado em você. Fala, filho. Fala. Já estou pronta. Já que meus meninos chegam. Eita. Chegaram. Tudo bem. Como está em cima. Mamãe. Vamos fazer com nossos pais. E é. Quanta gente. Um beijo. Oh. Parece que hoje o negócio vai ser bonito. Não é, mas é. É. Bora lá. Tão animado para o final de hoje. O Bipiara. Você está na rua. Hoje eu tenho que falar com esse aula. Você sabe que no segundo domingo, no meio de junho. Nós comemoramos o dia. É. O dia do pastor. Você sabe que aqui é um pastor. Pastor. São aqueles homens. Os pastores. Homens abençoados. Servos de Deus. Que papais de Deus que falam. Para cuidar das ovelhas. Da respeitão. Tem muitos dos pastores. Sabe. Que deixa a família. Deixa a cidade deles. Deixa tudo. Para não pode tratar das ovelhas. Não pode tratar das ovelhas. E olha. Quem estava naquela época. É bonito. Que teve a cliente. Foi. Bonito. Ontem nós falamos. Contamos um pouco a história. De um pastor. Amercano. Bonitinho. Não é? 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 Não. E como eu estava dizendo. Nós estávamos. angunços da família L mandos. Falando de pastor Glenn é. Ele veio de Tomba menjadi. Lá dos Estados Unidos. Fez o trabalho. No Miguel. É onde? É longe. E ele. Ele ainda fez o trabalho lindo. Há uns 13 anos. E agora. Bom Deus. Está chamando ele. Para continuar. Desse mistério. Mas ele. Vai continuar. A gente está trabalhando em todo o Brasil, sabe? Mas agora de outra maneira, né? Considência de todas as coisas. Esse meu óculos aqui já não pareceu muito. O pastor Daniel é aquele bom. Vai continuar o ministério. Mas é uma história muito linda para nós ali, gente, né? Muito linda. E hoje nós queremos contar uma outra história. Também. Agora presta atenção. Isso é uma história também muito linda. Tanto quanto a de hoje. É sobre um outro pastor. Também muito pequeno. Mas na letra não é. Na letra não é. É muito claro. É diferente. Não é diferente. Se diz assim, não é linda. É, não é linda. Não é linda. Há muitos anos atrás. Nem tem que ser, né? Como o filho da pessoa. O relato. Lá por volta de 1970. No dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto. Lá com as ganda do Ceará. Fortaleza. Uma jovenzinha. Uma jovenzinha. Deu a luz em bebê. Uma bebezinha. Dizem que era uma bebezinha. Deu a luz em bebê. 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 Lá no hospital. São Pedro. Na paz das Tarcinhas. Talvez. Tão bonita também. Tão bonita. E ela colocou o nome dele. Era assim. O pai dele. Tarcísio. E ela disse também. Tarcísio. Tarcísio. O pai dele. Colocaram o nome dele de Elmar. Diferente assim. Mas é bonito também, né? Quando você esquecer, né? Se quiser ter ele. Não pode mais de Elmar. É muito. É muito bom. É. 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 E aí. Esse bebê nasceu. E a jovenzinha. No céu. Ela começou a perceber. De acordo com o que ele foi para o céu. Que ele é maravilhoso. Muito sapeca. Muito sapeca. Sabe por que sapeca? Aquele menino. Troquinho. Na verdade. É. 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 Uma versão. E ele era muito sapeca. Vocês sabem que um dia. Esse menino. Uns três anos de idade. Subiu para uma mesa. Começou a dançar. Dançando. Dançando. Para alegrar a mãe. De repente. O que aconteceu? Acabou. Caiu um menino no chão. Foi. Então o céu ficou apavorado. Fui aquele doloroso. Que ele correu. Que ele anda ferro. De casa. Aí. Pô. Vê. Pegaram o menino. Levantaram. Socorro. Chegaram lá. Engessaram. Vó. 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 de sábado, perna de sábado dá um trabalho pra mim ele era muito ateu, sabe? muito ateu esse inimigo imagina, olha o que eu vou contar desse inimigo agora vocês acham que são essa peca? vocês vão ver aqui, é a arte diz que esse inimigo tinha um postinho de sair, vou ver, pelado sem roupa, pelado de fortaleza era, saindo correndo e a mãe foi atrás ela estava correndo, fascinando fascinando e aí as vezes o menino ameaçava subia por cima dos telhados e fazendo chantal, isso ameaçava dizendo que ia se jogar era, aí corria pela rua, dá pra mim a gente não posso descer e ia correndo para a rua a gente não postura não mów não, não, não esse filho é nem o Omar é nem o Omar o silently era de nada imagina no que a gente encontra a pessoa que essa o breathing não era saiu o que foi passando graças a Deus ficou só na ameaça E ele é uma muda pro meu Se não, talvez Talvez ele não tenha estado na escola Mas ele é uma muda pro meu Dá pé E ele cresceu Se tornou rapaz E era namorador Menino Tornou-se um rapazinho Mas era muito Namorador E aí Ele vivia pra que ele Pergunta pra ela Me parece que a conta foi Uma coisa Certa noite Olha pra cá Certa noite Ele arranjou uma festa Aí diz a história Que aconteceu a noite inteira Mas Essa festa deu De noite De noite De noite De noite Pega o macho! Pega o macho! Pega o macho! Pega o macho! Pega o macho, rapaz! Não cabe uma bonita, não é? Espera aí, rapaz! Eu sou com você aí na festa, mas sou com mulher sem dente, rapaz! Oxe! Pega o macho! Pega o macho, rapaz! Pra nada! Pega o macho sem dente, rapaz! Oxe! Pega, eu quero mulher pra dançar, rapaz! Pega, eu peguei mulher pra dançar, você pode comer milho? Pega! Me ligaram aqui! Se ligaram no meu estilo, rapaz! Só de estilo, macho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O nosso Pleno de Faro, graças a Deus, finalmente acabou. Foi! Aos 23 anos Mais ou menos Começou a visitar uma igreja Graças a Deus A provoca de Deus E ele começou a visitar uma igreja Foi visitando Visitando Na palavra Até que aos 25 anos Compreendeu Que era pecador Graças a Deus Entendeu essa confiança de Jesus Na construção E decidiu entregar a vida a Cristo Foi muito Ele se apoiou Jesus Deixou o tempo de fora pra lá Se arrependeu dos pecados Mudou de vida E nessa mesma época Olha como Deus Foi só que ele estuava Eu diria nada Nessa mesma época Conheceu uma bela jovem Chamada Daniel Eita Quando ele o mar conheceu Daniel O coração dele se balançou Foi Bonita Uma moça de Deus Importada Quando ele a viu Percebeu que aquela Era diferente E se apaixonou Você sabe que não demorou muito Imagina Com seis meses Seis meses E até mesmo Nascer Um belezinho A mamãe da gente Que mais tempo Fica esperando Pois é Em seis meses Comecido Ele já convocou o cara O pastor E já estava Se casando Olha como ele O nosso apagador Foi a noite da idade Se casar Foi uma coisa A mamãe da idade Com os vinte e cinco anos Já casada Mas não é Decidi Me dar para um seminário Vocês sabem Que é um seminário Sabem nada Assim Para vocês entenderem Esse seminário É como se fosse Na escola É como se fosse Na escola Só que aí O exalto O moleque Sérgio de Deus Pretende Ingressar no ministério Servir a Deus De uma maneira Mais Competente Aí eles se perdiam Estudar a palavra Se preparam Para não fazer a obra De Deus Relaxadamente Não é? Porque a Bíblia diz Que irmão de povo Que faz a obra Relaxadamente Aí os homens Se preparam Com outros E já estão Mais preparados E aí Pode se tornar Pastor Se acendeu E ele resolve Entrar para o seminário Se preparou Estudou E aí No ano de 2004 Ele o amado Já pastou Graças a Deus Já era pastor Chega com sua esposa E filha Na cidade Maceió Deus vem a fazer Chega na cidade É Na cidade Maceió Aí ele assumiu Uma igreja Chegou com sua esposa Com sua filha Mães Né? E assumiu Uma igreja Ajudava ali Pastor Jorge Pastor Daniel Pastor Daniel Dá história De onde? Isso Dá história De onde? Pastor Daniel Foi muito Muito Ajudou muito Ele E ele assumiu Ministério Mas eu vou dizer Pastor São muitas dificuldades Não dá para contar todas aqui Mas uma das dificuldades Diz a história Que ele passou Que ele estava lá E não tem nada Mas uma dificuldade Que ele passou Foi o mental O mental O renal Que ele teve Arte Mas ela tem Mas ela tem O homem O homem Sofreu Também Sabe o que é Falta do Renato Elas pediam Da vida Mais bonitinha Da mulher Da vida Pessoa E dói Comer o pé 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 Mas é outra coisa E eles sofriam A dor E estava Bem Mas essa também Resistiu Resistiu fortemente Com o Senhor Quem tem o Senhor Faz a dificuldade E ela prosperou Venceu Essa e outras dificuldades E graças a Deus Ele está Fim E forte Diz que em 2005 Ele já nasceu Olha o John e minha menina Aí Daniel Senhor Senhor Amém Bonitinho Daniel Senhor Amém Amém Seu filho de Amado Diz Que é tão satélite Eu não sei não Mas eu acho que Você estaria sabendo O que ele fez A noite do passado É Diz que o João também É uma bênção Mas é um menino Pão amado Pão amado Pelo e brilho De ele Sabe Tanto que o João É importante Dá E uma fofa De menina Se você é Muito bonita Damos Amém É O que foi? Tá acontecendo Não 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 Que suave é essa Ei Oxi O que foi? O que é isso? Amém 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 Shhh Oxi Amém 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 O que é isso? Peça desculpa ao povo Desculpa ao povo Eu vi ele Eu vi o que ele O ele 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 Me viu O céu Esse da história O ali Dobrando ali Dobrando ali Ali Eu vi Eu conheci ele Com nada a cabeça Foi Não É sério É sério Amém 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 Um excelente dia do pastor Nosso pastor Nosso pastor vai viajar para Saia Tá chique de doer Saiu do Ceará De repente vai parar na terra santa Deus faz essas coisas Deus faz essas coisas Mas nós agora, desde o Prosa Que a velha não aguenta mais falar E nós vamos chamar aqui O Diário Fernando E ele vai dar continuidade A essa programação Porque eu tô precisando Se libertar Obrigado, né gente Obrigado, bom Aplausos do vídeo Aplausos do vídeo Gente, como foi contado Na história, né Nós queremos agradecer O Baradunce pela vida do Pastor Elio Mar Pastor Daniel, que tem que contribuir A isso também Trazendo, né E a visão com o pastor Ele tá aqui pra Maceió E ele tem feito essa obra maravilhosa Que vocês têm visto Ontem na mensagem O pastor falou sobre Exalarmos o perfume, né De Cristo Exalar o perfume de Cristo É você demonstrar, né Com a sua vida As pessoas sentirem Você vê em você E quando ele falou em perfume A gente entendeu Ele estava Necessitando É brincadeira Então como dia do pastor Recebo aqui um simples presente Em nome de toda a igreja E que Deus possa abençoar Vamos baixar nossas cabeças Agradecer a Deus Agradecer a Deus Pela vida do pastor Olhem Senhor nosso Deus Maravilhoso Pai Te agradecemos Ao Senhor É uma privilégia De poder te servir Estamos aqui reunidos Nesta noite Uma festa maravilhosa Em agradecimento Senhor A vida do pastor O Senhor tem trazido ele Deixando a sua família A fortaleza E vindo pra cá Para o Senhor Para cumprir A ordem A tua Senhor E fazer a tua obra Senhor Abençoa A vida da família dele Que possa crescer E nos instruir Na tua padeira Se agradecemos Por tudo Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Amém Amém